Música Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, estamos chegando É, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora tem o Nilson Araújo aqui levando informações precisas pra você Aí nosso amigo internauta, hoje é dia 30, 30 de janeiro de 2020, hoje é quinta-feira Bom, vem junto comigo então, você vai participar pelo WhatsApp aqui da nossa central de jornalismo 997-82-4426 é o número que aparece aqui embaixo na sua tela, na tela do seu smartphone, do seu celular Aí do seu notebook, monitor do seu PC E olha aí gente, mande as reclamações, as reivindicações do seu bairro, da sua rua Vai se inscrevendo aí, isso, se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal da TV SB Notícias Clique aí no gostei e também ative o sininho pra que a gente possa estar sempre avisando você Dos novos vídeos postados aqui na nossa, né, na nossa edição de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias Olha, a gente vai falar, vai começar falando aqui do, da capivara, né Vocês estão sabendo aí, é uma capivara, uma capivara invadiu uma loja ontem lá na zona leste aqui de Santa Bárbara do Oeste Um susto, né, pra todos os comerciantes lá A capivara surgiu de repente, foi antes da chuva, né, que caiu na terça Essa capivara, olha lá, ela entrou na loja, nesse estabelecimento comercial Avenida Alfredo Contato E ela, olha lá, ela veio certamente lá de baixo, né, do Jardim Europa, aquela região, né As imagens foram postadas nas redes sociais e os bombeiros estiveram no local pra fazer a remoção Olha aí, você vê aí os comerciantes Ela entrou ali no banheiro e o rapaz estava, estava com medo, né, da capivara Só pode ser porque, olha lá, ela, ele tentando fechar a porta do banheiro com um rodo, né Aí fechou Depois agora os bombeiros chegam já pra fazer a retirada deste animal, né Com todo o cuidado e ser devolvido aí pra natureza Foi colocado numa gaiola com toda a proteção Olha aí As capivaras, elas não são agressivas, né, na verdade elas são bem assustadas É porque elas vivem, vivem no mato, né, elas só saem com frequência mais no finalzinho da tarde Às margens dos rios e elas ficam onde tem os rios, né E no finalzinho da tarde ela sai na grama, no mato Pra caçar aí o que comer, né, pra procurar Então tá aí, ó, ela sendo colocada na unidade do corpo de bombeiros Com pequenos ferimentos, mas tá tudo bem, né Foi só um susto ali pros comerciantes da Zona Leste aqui de Santa Bárbara do Oeste Olha, novas informações chegaram aqui pra gente sobre o caso da Rosemary Põe ela aqui no fundo aqui pra mim, por gentileza, Josué Silva Olha o caso da Rosemary que tá desaparecida desde terça-feira às 2h40 da tarde Novas informações chegaram pra gente aqui É que inclusive vai poder ajudar a polícia a buscar pistas de como foi o trajeto feito pela moça Na terça-feira ela foi até o centro da cidade pra fazer uma compra numa loja de cosméticos na rua Dona Margarida Ela lá foi com o marido, voltou, o marido foi trabalhar Ela ficou com a família, com o sogro e com a sogra, com as duas crianças Um filho de 11 anos e o bebezinho de 4 meses A Rosemary, ela já não tava boa Ela tava passando por alguns problemas de saúde E agora a família, todos estão à procura dessa moça Eu fui até lá na casa pra conversar com o esposo dela, o Luiz E você vai acompanhar esta história que está repercutindo muito a nossa cidade Santa Bárbara do Oeste está sensibilizada Porque lá ela deixou um filhinho de 4 meses A família tá cuidando Certamente essa moça saiu desorientada Mas a gente vai acompanhar a história Vem comigo, põe no ar Todos estavam lá no fundo da casa, da residência Quando Rosemary veio pra frente Abriu o portão e saiu Por aqui, naquela direção As câmeras filmaram A passagem dela naquele local Bom, a Rosemary passou aqui pela rua Martin Luther King E aquela câmera lá flagrou Ela passando por aqui Às 2h40 da tarde Ela caminhou aqui pela rua Martin Luther King Próximo à delegacia No cruzamento aqui com a rua 15 de novembro Aquela câmera lá, ó Flagrou Ela indo em direção ao centro da cidade Foi nesta direção No sentido ao centro Que ela foi Rosemary a partir daí Não deu mais notícias Hoje já faz quase 48 horas Sem que ela Apareça A gente foi indo pro centro Ela pediu pra mim Ela ia voltar embora Com o Uber, né Eu falei pra ela Não, não vai voltar de Uber não Eu espero você Eu tava parado no lugar lá Que era meio proibido Tive que ficar no carro Mas aí eu trouxe ela pra casa E daqui que ela Acabou sumindo ainda Aí meu pai Trouxe o neném aqui pra frente Pra dar pra ela dar de mamar E foi no quarto Ela não tava Eu procuro em outro lugar No quarto, no banheiro Aí meu pai saiu pra rua Procurar ela Aí não encontrou mais ela não O que se sabe é que Rosemary Ela saiu ali Na rua da casa dela Dona Margarida Pegou ali O acesso à rua 15 de novembro Onde as câmeras mostraram E flagraram ela Agora Ela subiu pro centro da cidade E a informação Que temos agora É que ela fez um saque Um saque Nesta agência aqui Que fica no centro da cidade A informação que eu tenho É que eu entrei Na conta dela Usando essa A minha senha Aí Nesse acesso A gente só dá a informação De O dia que foi retirado Não dá o horário Então não sei se foi Ao mesmo horário Que ela foi na loja Que ela acabou indo lá Porque o banco é do lado Não sei se foi na mesma hora Que ela foi na loja Ela saiu da loja Foi no banco e retirou Ou se foi Depois que eu deixei ela aqui Mas que foi no mesmo dia Porque tem uma marca O horário assim Dos 81 reais Que ela comprou na loja Lá na Marilu Aí logo em seguida Embaixo tem lá O saque de 1.500 reais A família A polícia investiga É Se ela saiu Com alguém Né Ou se ela chegou Também sozinha E as câmeras Que tem aqui na praça Agora A polícia A família Está em busca Das imagens Para ver Se tem alguma pista Após a saída De Rosemire Aqui desta Agência bancária No centro De Santa Bárbara do Oeste Se ela Chegou sozinha Ou se ela chegou Acompanhada É uma Dúvida Que fique agora Para todo mundo O pessoal Quer saber Como está Como quer saber Onde ela está A gente também Quer saber Só que o pessoal Liga para perguntar Se ela foi encontrada E eu preciso Que as pessoas Me falem Se viram Se está Ou se está Perto dela Entendeu Toda ligação Que tiver Não importa o horário Que for Eu atendo Entendeu É agora A polícia Vai juntar As peças Do quebra-cabeça Com as imagens Que agora A polícia Tem em mãos Lá do hotel Ali Na rua 15 de novembro E esse Percurso Que ela fez Até chegar A essa agência Bancária Mas tudo leva a crer Com aquelas imagens Que nós temos Das câmeras de segurança Ali Neste hotel Na rua 15 de novembro Ela saiu Com Bermuda de moletom Né E também A camiseta branca Olha lá Põe a imagem Lá para a gente Josué Por gentileza Essa imagem Ela sai tranquilamente Sem pressa Isso mostra Que ela está Está Indo para um lugar Mas sem pressa Né Normal Ela anda como Uma pessoa normal Tá E Agora Volta para mim agora A questão É a seguinte Até Ela chegar Nessa agência Bancária Alguém foi Acompanhando Ela Ela foi Acompanhada Ela chegou Sozinha Nessa agência Bancária As conversas As mensagens No telefone O marido Diz que Não tinha Nada de diferente Então Certamente Ela não combinou Nada com alguém Absolutamente Nada E o que Ela faria Com o dinheiro Com os Mil e Quinhentos reais Será que ela Está alojada Em algum hotel Em algum imóvel Será que ela Pegou Um transporte Um ônibus Um 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 Sistema De aplicativo Né Está em outra Cidade Que passou Pela cabeça Dela Agora a polícia Vai ter que juntar As peças Desse quebra-cabeça Para tentar É chegar Aí Né A um A um Desfecho Né Para poder Localizar a moça Né Ela deixou O bebezinho Né Bebezinho De quatro meses E também Tem Um filho De quatro anos De De onze anos Né A gente torce Para que É Alguma notícia Positiva Chegue Quanto mais rápido As forças De segurança Estão mobilizadas Aqui em Santa Bárbara do Oeste Estão empenhadas Para localizar Né Estive conversando Ontem É Com Com o subinspetor Silas Aqui da Guarda Civil Municipal A A corporação Está empenhada A colocar drone A guarda civil A polícia Também lá de Americana Toda a nossa região Empenhada Né Agora O que O que dá Para a gente Fazer É Um resumo É o seguinte Que ela Tudo leva a crer Tudo leva a crer Que ela está bem Né Graças a Deus Ela Possivelmente Ela não pegou A estrada Para Capivari Nem Piracicaba Ela veio Para a área central Então tudo leva a crer Que ela está bem Né Eu quero acreditar Aqui Quero acreditar De que ela foi Desorientada Né Ela Mesmo ela saindo Sem Sem dinheiro Mesmo Sem cartão Pode-se fazer o saque Somente com as digitais Né Então Mesmo que ela Não teria levado Aí Ou Não tenha levado o cartão Ela fez esse saque Agora precisa ver A questão Lá do centro Da cidade Aquelas câmeras Ver se elas estão Funcionando Porque esta daí Esta daí que Pode pôr ela Isso Essa aí Essa câmera aí Ela não está funcionando Devido às obras Que estão ocorrendo A lei próximo A rua 15 de novembro Agora A outra lá Do centro Da cidade Essa é a questão Ela tem que ser Vista Para ver Se tem imagem Se pegou ali O momento Que ela estava chegando Na agência bancária Ao sair da agência bancária Do centro Ali na rua Floriano Peixoto Com a Dona Margarida Que destino Que ela foi Se ela foi Para Sentido ali Para Prudente de Moraes Que ali tem um ponto De ônibus Ou se ela Desceu ali Para o sentido Centro Social Urbano Né Agora Qualquer informação Que você tenha É válida Claro que é A gente até Disponibiliza Aqui o nosso WhatsApp Do jornal Para que você Entre em contato Conosco A gente Não vou nem Passar o telefone Da família Aqui Porque muita gente Liga Às vezes Mal intencionadas Se você Se você For entrar em contato Entre e Mande Informações Que possam Ajudar A polícia Nessa busca Por essa moça Tá Uma moça nova 35 anos Saiu de bermuda De moletom E camiseta branca Então a gente Pede Pelo amor de Deus Se você tiver Notícias Já são quase 48 horas Sem que Ela apareça Sem nenhuma Informação Concreta A gente Confia muito Nas forças De segurança Aqui do nosso Município De Santa Bárbara Do Oeste Eu peço Em nome da família Eu peço Em nome da família Para que As forças De segurança Se empenhem Nesse caso Não é mais um É uma mãe Que não estava Bem de saúde É Foi fazer compras Com o marido Voltaram Para casa O marido Foi trabalhar E aí Minutos depois Ela desapareceu Da casa Abre o portão E saiu Deixando o filho De quatro meses E também É o filho De onze anos O filho De onze anos Ele já entende Ele já está Sentindo muita Falta da mãe Imagina só É E a preocupação Também da família Como é que ela está Nesse momento Será que Ela está Ela está Comeu Está se alimentando Bem É Como é que ela está 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 em que lugar Ela foi com alguém Pegou algum carro Algum carro de aplicativo Foi para outro lugar Agora precisa ver Se aquela região Lá da 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 balsa Porque lá É Tem um familiar dela A mãe dela Que mora lá Isso A mãe dela Que mora lá Naquela região Parque Gramado Na balsa Ali Precisa ver Possivelmente Pode ser que ela É Tenha tido Essa ideia De ir no banco Fazer o saque E Pega aí E ir lá Ter dado um surto Esqueceu Se perdeu Pode ter Pode ter acontecido E outra No momento Volta para mim No momento Que ela Falou assim Para o marido dela Para o seu Luiz Vamos para o centro Para a gente comprar Um shampoo Creme É isso Um cosmético Na loja Aí ele foi lá Com ela Mas Tudo leva a crer Que ela já estava É É Já É Armando Né Já Tentando fazer isso É Para algum lugar Ela foi Então Eles foram lá Nessa loja Aí Como ele já estava Perdendo a hora Para ir trabalhar Como ele disse Na reportagem É Ela falou assim Não Deixa que eu vou De Uber Né Para casa Aí ele falou Não Eu te levo lá Com medo que isso já Pudesse ter acontecido Mas estou O que aconteceu Ele falou assim Não Eu vou te levar Para casa Deixou lá em casa Foi trabalhar Mas Minutos depois Ela já saiu Foi Precisamente 2h39 da tarde Tá 2h39 Tomara que a Rosemary Apareça Reapareça Aí E que venha Surgir notícias Positivas Aí Que ela volte Para casa Né Ao Aconchego Da família Não é fácil Hein Não é fácil Olha A Maria Madalena Brito Da Rocha Oi Nilson É Estão falando Que viram ela Ontem No Jardim da Paz Pedindo dinheiro Para comprar leite Jardim da Paz É ali perto Né Quando eu falei Jardim da Paz É balsa Parque Gramado É o que eu falei Pode ser que ela Pegou aí um Carro Com sentido Com a consciência Vou na minha mãe Né Chegando lá Pode ser que ela se perdeu Teve aí um surto Né Perdeu a memória Pode acontecer E aí pode ter Né Todas as Todas as informações aqui Têm que ser levantadas Né Bom Você tem aí uma reportagem No seu bairro Pode entrar em contato Conosco através do nosso WhatsApp Que é o 997-82-4426 997-82-4426 É o número Que aparece aqui Na sua tela Estamos ao vivo É pra todo o Brasil Através das redes sociais O nosso programa O intuito Do programa aqui Do jornal Da TV ESP Notícias É É ajudar as pessoas Ajudar a quem precisa É por isso que a gente Presta muito serviço Prestação de serviço Aqui em primeiro lugar Hoje eu quero dar uma Eu quero dar uma prioridade Nesse caso Porque A família É É da Rosemira Ele está desesperada Conversei com a mãe dela Com a sogra Né A sogra dela A sogra já não sabe mais o que fazer Graças a Deus Ela está lá cuidando do Do netinho Né É Mas É difícil Para a família Né Gente Muito difícil Muito difícil Bom Jornal da TV ESP Notícias Acabou Qualquer informação A gente volta ao vivo No nosso plantão Qualquer Qualquer informação Que a gente tenha Em tempo real Aqui da Lucimeire A gente entra Ao vivo Se você tiver Alguma informação Entra em contato Também com O Disque Denúncia 181 Da Polícia Pessoal Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Um abraço Até já